Esse assunto é meio difícil de falar, mas é... Take 1 Vamos lá no bate-papo, adoro bater papo Ou você abraça ou você bate Às vezes eu fico na dúvida Eu não sei como que isso vai funcionar, mas o que eu tenho que fazer? Eu tô com o meu chapéu aqui, tô mesmo, né? Não tão vendo aí, né? Mas eu tô com o meu chapéu aqui Ih, eu tô esquecendo alguém? Quarta-feira, 11 de junho, 4 da tarde Gosto muito mais dessa voz do que da voz que você fez anteriormente Essa é muito mais bonita Quarta-feira, essa É, é bonito esse tom de voz Vamos dar uma afastada? Lá, 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 lá. Glá... 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 Mas, tuas... Sua culpa é importante para que a estrela dure Ela? A estrela de una colega de un divino... A estrela de uma colega de um colega sindicato... Aqui, aqui, aqui. Não se enche as suas pernas. Enche este dia. O que mais? Não aqui. Aqui, ó.